Pico que não é ser torto, nunca sei direito, é mesmo a minha mãe, tô pegando a cabeça. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando Games, você aí de casa. Hoje o assunto é bem legal, acompanha com a gente porque essas dublagens foram mesmo de arrepiar. E eu vou mostrar pra vocês hoje então as melhores dublagens do mundo dos games, com vários games muito divertidos, que eu gosto muito. Eu adoro comer uma cebola, cortar assim bem picadinha, macarrãozinho também é muito gostoso. Eu gosto quando eu coloco no molhinho, um bacon é muito gostoso. Eu também gosto de picar e comer tudinho, tudinho. Ah, que delícia, né, gente? Comida é gostoso. Hum... Vamos começar com um clássicaço aqui, dublado por Roger Clark, uma das vozes mais icônicas. Com toda a certeza é Arthur Morgan, o protagonista do segundo Red Dead Redemption. Além de passar a emoção e a calma de Arthur, né, durante toda a jornada de Red Dead, o Roger também teve que gravar horas e horas exaustivamente, meus amigos. Foram linhas e linhas de diálogo, porque o jogo tem aproximadamente 50 horas de história principal e quase 200 horas de conteúdo extra, tudo muito bem dublado e interpretado. Ponto demais para o Rockstar, porque eu acho que também vale a pena a gente falar que, tipo assim, o trabalho do Clark é muito da hora com o Arthur e tal, mas todo o trabalho de Red Dead é muito da hora. Lógico, todo conteúdo, né? Com todo mundo que você fala, todo mundo fala, todo mundo tem dublagem, ele responde todo mundo, todo mundo responde ele de volta. Eu trombei um vídeo do Alan Zoca, da galera, tipo assim, 15 minutos do Alan Zoca falando bem de Red Dead Redemption 2 em 2023. Toda hora ele fala bem pra caralho, ele fala, não, muito foda. Ah, muito bom. Olha, Alan, tá aqui na lista, viu? Salve. Meu Deus, tô sentindo o cheiro de mato. Ah, aí ficou a B-Red Dead Redemption 2. Brother, isso aqui é absurdo, tá? Porque God of War de 2018 foi uma obra de arte. Todo mundo concorda, quase todo mundo. Tá, quase todo mundo concorda. Mas não foi só pela repaginação, né, de uma grande saga, ou pela câmera que não corta nunca, né, uma coisa meio plano sequência, que deixava a gente, né, achando que tava vindo um filme de um take só. Isso também é legal, mas a dublagem do Kratos, a carga que ele traz, né, no peso daquela voz, e a calma que ele tenta explicar as coisas do mundo pro Atreus, foram a cereja do bolo. Nossa, como você... Boi. Boi. Os caralhos, olha isso. Boi. Mas é assim que ele fala. Boi. Não. Não, ele vira e fala. Boi. That's what you did. Boi. Look at me. Look at me, boy. Boy. O ator Christopher Judge ganhou até, mano, vários prêmios pela excelência na dublagem do personagem, e o carisma que, mesmo com o Kratos, ele conseguia trazer, tá ligado? Você... Aí você fala, mas o Kratos fez uma piadinha. É, não, e tem essa coisa de que, ah, a voz dele carrega toda aquela carga de ser um cara que viveu coisas absurdas, etc. É, ele conseguiu trazer essa coisa, né? Mas aos poucos a dublagem vai deixando escapar esse sentimentalismo dele, a ligação dele com o filho, essa parte amorosa dele, porra, que é super difícil de construir sem ficar cheesy, sem ficar tosco, tá ligado? We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. E já que estamos falando de God of War 2018, também não tem como não citar a cabeça falante que não para de fazer piadas, o Mimir, velho, que é muito da hora, velho. É, o cara mais inteligente do mundo, né? É. Além de sempre trazer curiosidades e até provocações para o Kratos, o personagem é muito carismático, ele conhece muito as histórias nórdicas, né? De Midgard, Asgard e também dos deuses. O Mimir foi dublado pelo Alastair Duncan e ele já tinha uma vasta experiência com dublagem, sendo o Alfred das animações dos Batmans desde os anos 2000. Ou seja, o cara já tá aí, mano, há muito tempo pra fazer o... Muito foda. Uma das pessoas digitais, acho que mais humanas que a gente conheceu nos últimos anos, no mundo dos games, principalmente foi o grande pai de todos, o defensor das crianças, no mundo dos zumbis, o herói mais anti-herói e humano de todos, o Joel, velho, de The Last of Us. Cara, ele é muito foda. E o cara... Tanto no jogo quanto na série, eu achei que o Pedro Pascal também, mano. Sim. Mandou bem, velho. Paguei pau pro Pedro Pascal. Falou mal, mas pagou pau? Ou nunca falou mal? Nunca falei. O cara que dá a voz pra esse personagem é o Troy Baker, que também fez uma pontinha na série do HBO e ele traz na voz todo o cansaço, pavio curto do Joel quando se trata, né, da sua família, mano. O cara é família total. O cara é protetor ali e tal. É ele quem deu o tom mais autoritário, porém amável do Joel, que faz a gente ter esse mix de sentimentos de eu amo esse cara, mas puta cara, mandão e que saco. Igual a Ellie, tá ligado? A Ellie que fica meio... Não, e tem esse lance que ele fez coisas horríveis e ao mesmo tempo ele é um cara do bem e é aquela coisa complexa. Porra, é muito foda esse trabalho de dublagem. Nossa, é muito foda. É muito foda a dublagem e é muito foda como nos videogames, claro, você tem essa coisa da captação de movimento e tal, mas, mano, a dublagem é o que vai trazer ali o tom pra parada, tá ligado? É, não adianta você fazer uma puta captura de movimento se a voz não conseguir se a captura é um lixo mas a voz tá bem dublada, você passa. Agora, com a dublagem merda e a captura perfeita, foda-se. É um lixo. Concordo, concordo. Mais um indicado ao Game Awards pelo seu excelente... Excelente não, né? Excelente. Excelente trabalho é o Nolan North, que é o dublador do Nathan Drake da série Uncharted. O Nolan dia é fãzão. Muito foda. O Nolan conseguiu justamente com a sua voz trazer o jeito mais despojado do Nathan pro jogo, tá ligado? O jeito sempre correndo em perigo e a voz sempre animada, mais focada, fez o Nathan finalmente levar o Game Awards com o Uncharted 4, que foi o seu último trabalho com o personagem Nathan Drake aí, velho, que nunca mais agora vai fazer porque agora não vai ter um... Não vai ter mais. Vai ter mais? Morreu o Nathan Drake? Não sei. Não, não morreu. Tá vivo? Vivo. Eu ganhei? Ah, cool, eu ganhei. Ah, obrigado, todo mundo. Cada vez mais gente tem visto aí as mídias artísticas conversando entre si. Músicas em games, filmes musicais, game que parece filme e um movimento que seria comum é justamente a participação de grandes atores para a dublagem de games, como no caso de Cyberpunk 2077. Tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Tá acontecendo uma transformação. A noite vira o dia. Dá uma olhada lá pra ver se a gente não estourou. O meu rosto está estourado? Não muito. Está estouradinho. Lá fora está estourado mais. Não, lá fora vai estourar mesmo. Mas o rosto... Não, não, não está muito não. Está mais claro, mas não está muito estourado não. Tá bom. Está suça. Tá uma merda! Tirando todo aquele lançamento conturbado de Cyberpunk, o jogo teve sim muita coisa nova e maneira e que deu uma chacoalhada no mundo dos games. E com toda a certeza, ter o Keanu Reeves para começar a campanha de marketing do jogo e ele dublando assim foi incrível, velho. É, absurdo, né? O Johnny Silverhand é um ex-revolucionário puto com todas as grandes corporações ali de Night City, sempre querendo beber e descolar briga e o Keanu Reeves conseguiu passar bem a vibe bad boy para esse personagem. Qualquer coisa meio que foi um cigarrinho e falava... É, meio... Eu não me importo como vocês acham. E na última DLC de Cyberpunk aí, o Phantom Liberty, quem se junta a um grupo forte de atores é o Idris Elba, mano, que interpreta o policial Reed que está envolvido em coisas meio obscuras e consegue trazer toda essa sobriedade para o caos de Night City. Ele acaba sendo uma voz meio da razão. Porque ele é limpo foda, né? Porra! Eu acho que Cyberpunk tem essa parada. Por mais que deu merda... Não, agora já está foda. A galera ficou fruta. Não, eu estou ligado, mas é que foi um jogo que mesmo na época estava no Amer... Mano, chacoalhou o mundo. Chacoalhou. Os caras fizeram uma coisa muito absurda. Fizeram. E daí é isso. Fazer esse mix trazendo Keanu Reeves para o jogo. Ah, incrível, velho. E uma menção honrosa que eu queria fazer que foi justamente o que me deu a ideia de fazer esse roteiro e falar um pouco dos dubladores e tal. Mas é que depois de anos o dublador do Mario finalmente mudou. E o novo dublador fez um trabalho muito maneiro agora em Mario Wonder. Não, ficou muito parecido, cara. Ficou muito parecido. O Charles Martinet, né? Que é o primeiro e único grande dublador do Mario nos games. Finalmente se aposentou depois de quase 30 anos, galera. E ele deu lugar ao jovem Kevin Afgani. Que também dubla, né? O personagem Arnold lá no Genshin Impact. Então ele já tem esse personagem há um tempão e agora... O cara tem experiência e tal e pegou para dublar simplesmente o personagem mais amado do mundo. E talvez o mais importante. E pode ser que ele... Agora, assim, os próximos 30 anos é ele, tá ligado? Vai ser ele. É, ele pegou um trabalho que vai durar muito. inteiro, tá ligado? Acho que é legal até falar de dublagem porque o Mario Wonder ele foi localizado em diversos países que a Nintendo normalmente não localiza inclusive localizou no Brasil e os personagens falam em português. E a dublagem ficou muito bem feita em português. Então, porra, a Nintendo vacila demais com esse negócio de localização. A gente sabe que todo mundo é puto com esse bagulho. Mas quando eles fazem, né? A gente tem que falar, porra, fez, tá ligado? Passa mais porque o público brasileiro adora dublagem. A gente curte, a gente acha da hora, a gente é fã de dublador, tá ligado? Então, traga mais dublagem. Porra, é nóis aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Você que tem o sonho de ser dublador, mano, vai pesquisar, vê mais sobre. Cada vez a dublagem tem ido pra lá dos, tipo, animação e filmes. O mundo tá indo pra uma área mais de mídia, mais de conteúdo digital e precisa dublar a cor toda. Vai ter muito espaço. Vai ter muito espaço, velho. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, próximo vídeo já é posta as Game Awards, hein? Quero ver de vocês também. É nóis. Tamo junto. Tchau.